Sonhar com um filhote de cachorro. Sonhei com um filhote de cachorro, e agora? O que pode ser? Hoje você vai descobrir. Antes, deixe o like e faça a inscrição no canal para acompanhar nossos conteúdos. Os humanos ficam intrigados com os seus sonhos desde o início da civilização. No estado de sonho, nosso subconsciente nos mostra cenas que muitas vezes parecem fazer perfeito sentido quando estamos no meio dela. Mas se tornam um enigma quando acordamos. Por isso, o mais interessante é analisar cada sonho particularmente, de acordo com as suas variações, como faremos a seguir. Sonhos sobre cachorros são muitas vezes simbólicos e revelam o coração e a alma de uma pessoa, ou mesmo uma situação. Portanto, pense sobre o que o cachorro representa e como isso o fez sentir tanto durante o sonho quanto depois. É isso que o seu subconsciente está querendo que você veja. Sonhar com um filhote de cachorro costuma ser um bom sinal. A figura desses animais pequenininhos e fofinhos nos sonhos representa a lealdade e segurança, mas também pode ser um sinal de habilidades e talentos que não se desenvolveram como deveriam. Algumas interpretações sugerem que um sonho sobre filhotes de cachorro simboliza que você está rodeado de pessoas leais, dedicadas, honestas e confiáveis. Às vezes, essa pessoa é você mesmo no papel de um amigo. Sonhar com diversos filhotes é um sinal de que, embora você esteja esperando que algumas pessoas de sua vida mudem ou melhorem seus comportamentos, isso não vai acontecer. Por isso, é o momento de você se afastar, de maneira que o fato de a pessoa não querer mudar não afete a sua vida. Um sonho como esse é sinal de que logo surgirá uma nova e importante pessoa na sua vida e que ela estará sempre com você. Pode ser uma nova amizade ou mesmo um novo amor. Esse tipo de sonho pode ser também um sinal de fortes sentimentos de proteção emocional em relação a uma nova situação, seja em alguma área da sua vida ou até mesmo em um relacionamento. Representa, portanto, a sua lealdade e devoção ao que te faz feliz. Ver ou possuir um filhote em sonho é prenúncio de muita felicidade e libertação daquilo que o incomoda. No entanto, se eram muitos filhotes, o momento é de ação. Tentar mudar o outro é muita perda de tempo. Se em sonho você matou ou feriu um filhote, triste e presságio perderá a pessoa amada por conta de seu próprio descaso. Alimentar um filhote em sonho é prenúncio de vida renovada e feliz. Parabéns! Comprar ou doar um filhote é sinal de aumento de recursos financeiros. Sonhar com um cachorro filhote é um bom sinal de que logo mais você vai ser capaz de se libertar de algumas coisas e situações ruins de sua vida, tendo mais liberdade de decisão. Então, vamos ver só. Obrigado.